Já sei, você precisa de acessórios para o seu pet, né? Então presta atenção nessa super dica. Migo Pet Store, é isso mesmo, é um e-commerce para o seu pet, para o seu gato ou para o seu cachorro. Tem diversos acessórios para você, tem caminhas, medicamentos, brinquedos, coleiras e Kongs também. E as melhores marcas do mercado você encontra lá, viu? Patachique, Uf, Animals, Lumar Importes, também Pit Biju e muito mais. E o melhor de tudo, você colocando o cupom de desconto GAZETA10 no final da sua compra, você tem 10% de desconto. E a entrega é super rápida. Se você mora na cidade de São Paulo, você comprou hoje, recebe amanhã. Agora se você mora em todas as outras cidades do Brasil, você tem até 7 dias para receber os seus produtos. Bom demais, né? Porque o prazo é dos correios. Então não perde tempo, compre tudo o que o seu pet precisa agora mesmo. Anota aí, migopetstore.com.br. Acesse agora mesmo e faça todas as compras que o seu amigo pet precisa. Aproveita, é migopetstore.